Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E o vídeo de hoje é uma transformação aqui, né? Esse aqui é meu criado, tem dois, né? Lá no quarto, vocês já viram aí nos vídeos, tá? Ele tem um pezinho lá embaixo, bem pequenininho. E a gente vai transformar, né? Um criado, a gente vai transformar ele. Eu queria comprar outro criado, mas eu tive a ideia de a gente transformar, eu acho que vai ficar bom. Então, se ficar bom, né? Eu vou colocar lá. E se não ficar, eu vou colocar do mesmo jeito, tá gente? E olha só, então ele é assim, em forma de um S, né? E vamos ver como que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então é isso, gente. Já convido vocês pra ficar comigo aí até o final, tá bom? Pra eu ver como que vai ficar aqui. E bora lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Inscreva-se Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo Vamos ao passo a 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 passo E amanhã Vamos ao passo a passo